Então, pessoal, é muito importante a gente ter processos quando a gente fala em gestão de restaurante. Então a gente tem que criar esses processos. Porque esses processos são diferentes para cada tipo de restaurante. Então, vamos supor que você tem um cardápio no seu restaurante e você necessita de tais ingredientes. Você precisa criar um processo para a compra dos ingredientes, para que todos realmente estejam na sua cozinha na hora de você servir esses pratos. Para não ter aquela questão de falta isso, falta aquilo, certo? Então isso é muito importante a gente criar esse processo para todos os tipos de alimento, né? E também para manipular esse tipo de alimento. Agora, quando a gente vai para o salão, é muito importante a gente criar um processo também para atendimento. O próprio garçom, o atendente, ele não pode criar a fala dele sozinho, né? Ele não pode atender do jeito que ele quer atender o cliente. Ele quer atender do jeito que você mandar ele atender, tá? Então é muito importante vocês fazerem um script de como o garçom vai estar atendendo esse cliente. Porque ele vai seguir esse script. Isso também é um processo, é um processo que faz parte do processo de vendas. O garçom vai ter que falar as palavras certas para o cliente, tá? E oferecer os pratos certos para o cliente. E até oferecer a sobremesa, o cafezinho, tudo de forma ordenada. A gente vê que isso dá muito resultado. Lá na frente a gente consegue aumentar muito o nosso faturamento, porque o garçom é o nosso vendedor, tá? Então é muito importante ter um processo para isso. Ninguém pode ficar atendendo da maneira que quer atender, tá? Agora, outro tipo de processo que a gente tem que ter no nosso restaurante é em relação ao marketing. O marketing não pode acontecer assim, ah, hoje estou afim de fazer marketing e hoje não vou fazer marketing porque eu estou cansado. Não, não pode ser assim. Ele tem que também entrar num processo. A gente sabe que tem que estar postando diariamente no Facebook, no Instagram, ou fazendo suas promoções, as promoções de outros pais, das mães, dos namorados. A gente tem que ter um planejamento correto. Depois que a gente faz um planejamento, a gente vai criar um processo para que isso funcione e que todo mundo siga. Porque se você hoje tem um funcionário que está fazendo esse tipo de ação e amanhã vai trocar o funcionário, o outro vai ter que seguir esse tipo de processo. E o marketing do restaurante também é um processo, ok? Então vamos pensar um pouquinho como é que a gente pode estar criando alguns tipos de processo do nosso restaurante para que eles determinados a gente possa seguir e fazer uma gestão mais fácil e que vai ser muito, mas muito melhor para o restaurante que vai aumentar bastante o seu faturamento e a facilidade com que você vai gerir seu restaurante, ok? Então se você tem alguma dúvida ou se você tem alguma opinião sobre esse assunto, escreve aqui embaixo no meu canal. E antes disso se inscreva para receber as notificações sobre os outros vídeos que eu estou postando, ok? Até mais!